Bom dia a todos meus amigos aí inscritos do canal, agora hoje o da 150 Factor, vou deixar aqui um salve aqui para meus amigos aqui do Alço HD Motovlog, valeu meu filho pela força no canal, o Marcelo Bololô e o Pedrinho Motovlog aí né, também deixar aquele salve especial para o Tio Du, né, de Palmeiras de Zins, Alagoas, valeu meu filho, um abração aí, descendo agora para dar uma volta no leitoral aqui de, da Costa Branca né, com minha princesa que está aqui de férias comigo, minha filha Alice Camila, essa bacaninha aí ó, minha herdeira né, vamos dar aquela volta no leitoral aí, valeu, vamos registrando no caminho aí, fazendo alguns vídeos e algumas fotos para postar no canal, para mostrar para vocês, fui. Estou saindo agora aqui, sentido, primeira praia aqui, minha intenção é ir para a Praia de Cristóvão né, em seguida voltaremos e estamos indo para a Praia de Areia Branca, dar uma travessia de balsa até grossos e destino final é a Praia de Tibau né, Praia das Emanuelas, com minha princesa aí que está aqui de férias comigo né, aproveitar esse momento para curtir com ela, depois de 12 horas de PL né, do serviço de 12 horas, largando agora de manhã, mas aproveitar esse momento para passar com minha filha, minha herdeira né, ela está aí com a, como eu estou sem câmera ainda, não tenho câmera para gravar, estou usando um pouco o celular para fazer alguns vídeos aí com ela né, e, mas o vídeo que eu vou postar no canal vai sair mais fotos né, porque não tem como eu estar gravando o caminho todo com o telefone na mão, até porque vai cansar, quem está segurando o telefone é ela né, e aí eu vou fazer alguns vídeos até a saída de Mossoró e quando tiver parado faço alguns outros lá no litoral né, mas vai ter muita foto para vocês verem aí né, e acompanhar esse passeio nosso aí, vai ser bem interessante, vai ser diferente né, espero que vocês aproveitem aí, né, curtam aí, deixem seu legal, seu joinha né, os que não são inscritos, que são novos, estão chegando aí agora né, inscreve-se aí no canal do Araújo, da Fecto, 150 né, e deixem seu joinha se gostaram do vídeo, e se não gostaram, deixa assim também, que aí fortalece o canal né, né, quero agradecer aí os pouco mais de 30 inscritos, mais satisfeitos né, até umas duas semanas atrás só tinha 5, passou para 20, 21, aí com a ajuda do HD aí né, meu amigo HD, sabe HD, sabe HD Motovlog, passou aí para 31 né, o Pedrinho Motovlog também, tem divulgado aí o canal, mas aí eu agradeço aí a força, os nobres amigos aí, valeu, e atenção HD, está devendo aquela viagem, para a semana, para a semana eu estou descendo para a terrinha hein, para ir para o Barcelona, visitar os amigos né, aproveitar em Formigueiro também, é verdade, para fazer aquele vídeo legal de uma viagemzinha bem, comprei a de 4 horas, grande HD, e errando seu nome hein, Alisson, mas é isso, vamos por aqui seguindo, a sede de Mossoró, e que Deus nos guarde aí, acampo seus anjos, para que seja uma viagem tranquila, valeu, salve, salve! E aí E aí E aí E aí E aí Don't believe it's bad Slid in my throat, it's all I have I heard your voice through a photograph I thought that I'd been brought up the past Once you know you can never go back I gotta take it on the other side I seem to be that what it meant to me A cemetery where I marry the sea A stranger thing that never changed my mind I wanna take it on the other side Take it on the other side Take it on, take it on How long, how long will I slide Separate my side I don't, I don't believe it's bad Slid in my throat, it's all I have Pull my life into a paper cup The eyes just fall and I'm spilling my guts She won the door and my spirit's flood I gotta take it on the other side I gotta take it on the other side Take it on the other side Take it on, take it on Take it on, take it on I love, how long will I slide Separate my side I don't, I don't believe it's bad I don't, I don't believe it's bad I don't believe it's bad Obrigado.